E aí, Vladers! Beleza? Hoje nós temos uma batalha bem especial que aconteceu no anime recentemente. Vai ser uma batalha tripla entre Ampire Fornus Zero Yard, The Achilles Eleven Extend e Crash Ragnarok Eleven Reach Wedge. E o sobrevivente vai ganhar um ponto, quem atingir três pontos primeiro será o vencedor. Então vamos ver como é que vai sair essa batalha. Uau! Um ponto para o Fornus. Caramba! Dois para o Fornus? Como assim, cara? Mano, o que foi isso? Três para o Fornus de lavada. Cara, eu nunca vi uma batalha tão rápida. Eu vou mais um round. Que que é isso, velho? Quatro pontos? Mais uma. Não. Beleza. Cinco pontos já deu. Já foi humilhação demais para os outros bens, né? Cinco pontos, tá bom. O Fornus ganhou. Aê!